Salve, salve, Universo Narrado! Como é que vocês estão? Bom demais ou não? Aqui quem vos fala é o professor Engenheiro e hoje eu estou aqui para a gente resolver um desafio de geometria muito, mas muito bonito mesmo. Questãozinha que eu achei no torneio de matemática de Harvard e MIT. Então, se prepara, porque o pau vai quebrar aqui agora. Então, olha só, vamos lá resolver esta questãozinha. Se liga só no enunciado. Um enunciado é muito simples, não é apenas essa figura. E eu quero saber o comprimento desse segmento verde. Tranquilo ou não? Bacana? Então, vamos lá destrinchar o que esse problema está falando. Para começar, nós temos um triângulo grande aqui no triângulo ABC, que ele é retângulo, no caso aqui, retângulo em C. Bacana? E aqui nós temos a altura relativa à hipotenusa, a altura aqui baixando em B e formando 90 graus. E temos também esses segmentos vermelhos aqui, tranquilo, que valem respectivamente 7 e 12. É possível ver também que esses três pontos que aqui estão assinalados são pontos o quê? São pontos médios dos lados. Tranquilo? Então, o ponto P é ponto médio de AC, o ponto N é ponto médio de CD, e o ponto M, ele é ponto médio de AD. Tranquilo? Aqui está perfeitamente descrito o nosso problema. Então, vamos lá. Para a gente começar, vamos fazer o seguinte. Nós vamos lembrar de um detalhezinho aqui sobre esse triângulo, um triângulo muito, mas muito manjado, é muito comum mesmo, que é o seguinte, quando a gente tem um triângulo retângulo e a gente baixa a altura relativa à hipotenusa. Então, vem comigo. Olha só. Pensando no triângulo grande, esse triângulo aqui é 90. Pô, se esse ângulo é 90, quanto que sobe para os outros dois ângulos? Sobe 90. Eu não sei quanto para cada um, mas o total vale 90. Então, eu posso falar que aqui é alfa e aqui é beta. Tranquilo? Em que o alfa e beta valem 90. Alfa mais beta vale 90. Tá. Agora, se você pensar nesse triângulo do radical, nesse pequenininho, observe que aqui já tem 90 graus. Olha, se aqui valer alfa, está faltando quanto para completar aqui? Ué, está faltando beta, né? É o beta, que é o complementar de alfa. Naturalmente, esse triângulo aqui vai valer quanto? Ele vai valer alfa. Por quê? Você pode olhar, por exemplo, por aqui, né? Esses dois juntos têm que valer 90. Esse aqui é beta, o outro vale alfa. Então, esse ângulozinho vale alfa. Por que isso aqui é importante? Por causa do seguinte, nós temos agora três triângulos. Um triângulo pequeno, um triângulo médio e um triângulo grande. E observe o seguinte, quais são os ângulos desse triângulo pequeno? Alfa, beta e 90. E os ângulos do triângulo médio? Alfa, beta e 90. E os ângulos do triângulo grande? Alfa, beta e 90. Ou seja, os três triângulos, eles são semelhantes. Isso aqui é um caso clássico, né? Onde você estuda aquelas relações métricas no triângulo retângulo e coisa e tal. Então, observe, os três triângulos aqui, eles são semelhantes. Beleza, tá ok. E aí, o que a gente vai utilizar para resolver? Nós vamos utilizar aqui semelhança de triângulos, tá bom? Um jeito muito, mas muito bonito de sair dessa questão. Então, se liga só. O que é semelhança de triângulos mesmo? Ué, a gente pode calcular aqui a razão entre dois segmentos correspondentes e igualá-los a cá. Tranquilo ou não? Então, olha só. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Observando agora a figura que a gente tem, nós podemos pensar da seguinte maneira. Primeiro, observe que aqui ficou dividido em dois triângulos. Tranquilo? Então, eu vou chamar. Vou falar que a área desse daqui, a área desse primeiro aqui é a área 1 e a área desse daqui é a área 2. Tranquilo ou não? Bacana? Então, observe só. Eu posso falar que a área 1 mais a área 2 é igual a que é a área total. Tranquilo ou não? Bacana? Fica sobre por que você está mexendo com a área. É o momento que eu vou te mostrar. É um jeito muito legal que a gente mexer com esse tipo de problema, né? Relacionar áreas com semelhança de triângulos. É uma resolução muito, mas muito bonita. Então, se liga só. Nós podemos fazer o seguinte. A área aqui somando as áreas da área total. Tá. E aí eu posso pensar da seguinte maneira. Olha só que legal. Olha só que doido. Se eu passar esse AT dividindo, a equação ficaria assim, né? A1 sobre AT mais A2 sobre AT, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Mas agora, meu padrão, o que significa a razão entre as áreas? Quando eu divido as áreas de dois triângulos semelhantes? Pô, isso aqui eu estou calculando a razão de semelhança ao quadrado. É ou não é? Quando você divide dois segmentos correspondentes, você está calculando a razão entre os triângulos. Quando você divide a razão entre as áreas, você está calculando a razão ao quadrado de semelhança. Então, o que é esse A1 sobre AT? Pô, eu posso chamar esse cara aqui de K1. Tranquilo? O que é K1? Pô, K1 é a razão entre... É a razão de semelhança entre o triângulo pequeno, no caso, esse triângulo 1, né? Com o triângulo grande. E o que é meu K2? Ah, meu K2 é a razão de semelhança entre o triângulo médio e o triângulo grande. Ah, professor, mas está faltando quadrado. É, está faltando quadrado. Essas razões aqui, elas têm que estar ao quadrado, porque eu estou falando de razão entre áreas. Tá, mas... E daí? Bom, o que é K1? É a razão de semelhança entre o triângulo pequeno e o triângulo grande. Tá, e aí, como é que você calcula a razão de semelhança? Você pode pegar, por exemplo, hipotenusa dividido pela hipotenusa. Beleza. Você pode pegar mediana dividido pela mediana. Pode. Você pode pegar a cateto menor dividido pelo cateto menor. Pode. Todos esses valores, você vai encontrar a razão de semelhança K1. Mas eu vou pegar um segmento mais interessante, que vai ser qual? Observe, observe. No triângulo pequeno, o que é esse segmento vermelho? O que é esse segmento vermelho? Ah, ele é a mediana relativa a qual ângulo? Aquele ângulo menorzinho ali, eu chamei ele de beta. Ah, então ele é a mediana relativa a beta. Ah, então bacana. Então ele é a mediana relativa a beta. Bacana, beleza. E quem que é meu verde? Observe que o verde, ele também está relativo aqui a beta. E ele é a mediana, porque olha só, eu estou saindo desse vértice e chegando até o ponto médio desse lado. Então isso é uma mediana relativa a qual vértice? Ao beta. Então, na hora que eu pego aqui, ó, pego essa mediana que vale 7 e divido por essa mediana que vale, vamos chamar de x? O que eu estou encontrando? Eu estou encontrando o K1. Então, observe só. Aqui vai ficar, K1 vai ser igual a quanto? K1 vai ficar igual a 7 dividido por x. Ah, então vai ficar 7 dividido por x ao quadrado mais, mais o quê? Agora, o que que é o K2? É a razão de semelhança entre o triângulo da direita e o triângulo grande. Mas, o que que significa esse 12? É a mediana relativa ao triângulo médio. É ou não é? Olha só. A mediana relativa do triângulo médio relativa ao ângulo beta. Ah, então quem que é esse 12 aqui? Essa mediana. E quem que é o verde? É mediana também, só que tem o triângulo grande. Então, na hora que eu divido um segmento do médio pelo grande, o que que você encontra? A razão de semelhança. Ah, então, na verdade, esse K2, ele pode ser traduzido aqui como 12 sobre x ao quadrado. E essa soma daqui dá igual a quanto? Essa soma, ela vai dar igual. Observe, qual que é a única incógnita que você tem no problema? X. E aí, facilita muito as coisas aqui pra nós, né? O que que você pode fazer? Pô, multiplica os dois lados aqui por x ao quadrado. Multiplicando os dois lados por x ao quadrado, esse x aqui vai sumir, né? Vai ficar só o 7. Esse daqui também vai sumir. Vai ficar só o 12. E do lado de lá vai ficar x ao quadrado. Olha só que lindeza. Aí ficou. Tranquilíssimo. Então, quem que é o meu x ao quadrado? Meu x ao quadrado, ele é 49 mais 144. Jogando um pra cá, fica 143 mais 50, que é 193. Então, fala pra mim quanto que vale o x? O x, ele vale raiz de 193. Então, observe. É o único jeito de chegar nessa resolução? Não, claro que não. Então, se você for um pouquinho mais burocrata aí, né? Você pode chamar aqui, ah, eu vou chamar aqui de x, aqui de x, aqui de y, aqui de y, né? São tudo medianas. Beleza, pode jogar alguns pitágoras, mas observe que essa questão, ela sai de forma muito simples, muito direta, apenas observando que todos aqueles segmentos que estão destacados pra você, todos eles são medianas relativas ao mesmo vértice. Então, não é? Uma solução muito legal, um desafio muito interessante aqui de ARD, Harvard e MIT. É, não é? Então, se você chegou numa resolução aí legal, também bacana, cara, compartilha com a gente. Manda aí, comenta aí como que você resolveu essa questão. E, claro, não deixe de apertar aquele botãozinho aqui, manda aquele like pra gente. Demorou? Meu padrão, um abraço, até a próxima.